Fala minha galera do The Best, Bumkeno, beleza galera? Muito bom dia! Vamos lá gravar o nosso videozinho de hoje aqui só para não passar em branco galera Mostrar aqui a cachorrada solta, a estilhotada aqui solta O que ela pegou ali meu Deus? Não é fácil não galera, mas é muito bom Vamos lá, manter vocês atualizados aqui, tá bom? Galera, as pessoas vezes se perguntando como é que consegue falar comigo Pô, na descrição do vídeo sempre tem o meu contato aí, tá bom? Pô galera, eu esqueço de pedir, pô, dá aquele like aí Poxa, não custa nada, vai lá no joinha, dá o like aí Se inscreve aí no canal, vocês não tem noção como é importante Esse pequeno gesto de vocês aí de dar aquele like De compartilhar nossos vídeos, de interagir aí conosco, tá bom? Comenta aí o que vocês acham dos filhotes, dos filhotes que vocês viram aqui Qual é a coisa mais bacana, isso me ajuda pra caramba, tá bom? E agradecer a todos vocês aí que tem curtido, que tem compartilhado, que tem comentado E que tem adquirido filhotes aqui conosco Muito obrigado ao seu Djalma que ontem já adquiriu um filhote aqui conosco E todo mundo aí, tá bom? Eu fico muito agradecido Ver estampado a felicidade aí das pessoas que estão adquirindo cachorro Eu sei que é com dificuldade sim Mas estão adquirindo realmente um trabalho nosso aqui Que a gente faz com muito amor, com carinho Desculpa eu estar comentando assim, de repente está tomando um pouquinho de tempo Mas eu faço questão, né? De frisar aí o nosso trabalho Que é um trabalho realmente Que eu faço com muito Eu e toda a minha família A gente faz com muito amor, com muito carinho Tá? É... Dificilmente você vê aí O nosso filhotes que no ar-condicionado, galera É caro A nossa luz aqui vem muito caro Mas eu não abro mão De dar o melhor que eu puder dar pros meus filhotes Com o dia que eu não puder dar Eu paro de criar, tá? É... Eu não vejo aí Ou são pouquíssimos que você vê aí Os filhotes, né? Dormindo no ar-condicionado É... Principalmente na parte da tarde Que é um calor danado aqui no Rio de Janeiro E você vai lá Está tudo fresquinho pra eles É... Troca água toda hora Comida, nem se fala Tá bom? Estou na risca não, galera Vem pro The Best Buqueno Você também Vem fazer parte aqui da nossa família Vamos lá Agora somente uma filha do Marruco Com a Madri Uma fêmea Uma foi vendida Por meu amigo Cason Essa daqui foi vendida Essa daqui Ó Elas são muito parecidas É difícil saber qual é qual Essa daqui O cabeção aqui Ficou Ela tá aqui comigo Essa daqui foi vendida Já tá com o penteado feito Tudo bonitinho Essa daqui Se eu não vender ela Ela tá com três meses Vai fazer quatro meses agora No meado de fevereiro Se eu não vender Ela fica aqui Pra substituir a mãe dela A Madri, né? Que a Madri vai ter mais uma cria E depois que a Madri tiver mais uma cria A gente vai É... Castrar ela E ela vai pra doação Tá bom, galera? A Madri já teve duas crias E vai ter a terceira agora Tá bom? E vai pra doação aí Vai fazer a alegria De um novo lar Tá? Galera, antes que as pessoas aí Venham me criticar Poxa, você vai doar cachorro Que a cachorra tá aí com você E você já tá acostumado E você já tá acostumado Galera, todo mundo 100% das pessoas Que adquiriram aqui Uma de nossas matrizes Ela tá muito melhor Onde está do que estaria aqui Porque é o único pet da casa Dorme na cama da pessoa Fica dentro da casa da pessoa Né? É... Passeia todos os dias Com a cachorra Ou quase todos os dias Coisa que eu não consigo fazer aqui Quase 50 cachorra Como é que eu vou passear Com 50 cachorros Como é que 50 cachorros Vão ficar dentro da minha casa Vão dormir comigo Então, parem de criticar Fazer esse tipo de crítica Vocês não sabem O que estão falando Tá bom? E só sai daqui Se for pra um lar Que eu sei que vai ser bem tratado Porque se não for Fica aqui Um saco de ração a mais Por mês Não vai me fazer Nem mais rico Nem mais pobre Beleza? Desfalecimento dado A madrê Como ela acabou agora De ter filhote Bem provavelmente Eu vou pular mais um cio dela Né? Então, final aí De 2023 Nós vamos cruzar a madrê E ela vai pra aposentadoria dela Compromisso The best book name Aqui Nossos Nossos Fêmeas Nossas matrizes Não tem mais do que duas crias Salvo uma coisa Muito excepcional Tipo Ela nunca teve cesárea Foi sempre parto normal Aí depois de descansar Um certo tempo Até uma quarta A gente vai Mais do que isso Não Tá bom? Então vamos lá Olha as merda Galera Sete meses Olha aí Elas estão enormes Enormes Vou passar pra cá Vocês verem Olha lá Qualidade de vida The best book name Não arrisca não Galera Estão lindas Linda A escadela A escadela Bonita Viu? Será que eu vou conseguir? A escadela Provavelmente Provavelmente eu vou Estar abrindo mão De uma delas Por que Leandro? São duas irmãs Tem a mesma idade Ou seja Provavelmente Elas vão ser Mães no mesmo tempo E não é legal Não é legal Porque eu digo Pra cruzar Pra cuidar De duas linhadas Enfim Quem quiser Eu estou vendendo Uma delas aqui Uma delas não Vai ser aquela ali Porque essa daqui Já é da minha esposa Falou que não vende Essa da direita Aqui Essas são praticamente O mesmo tamanho Olha pra vocês verem Essa aqui da frente Vai ficar E a outra de trás Ali Se aparecer alguém Eu vendo Mas não é preço De filhote pequenininho Não O valor dela É oito mil reais Quem quiser Bem Quem não quiser Eu vou entender Perfeitamente A cadela já está pronta Já está com sete meses Daqui a cinco meses Já pode Usar ela aí Bom Elas são lindas 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 E é Na minha opinião O Chocomerle É o mais bonito Beleza? Vai acompanhando A minha careta Eu vou até Lá os fundos Dessa primeira parte Aqui do nosso canil Pra mostrar o filhote Pra vocês Os filhotes Estão Muito Mas muito Mas muito Acima da média Já comentei Alguns vídeos Passados Que Essa linhada Do Tripper Com a Tridax Vieram os filhotes Mais bonitos Que já nascido Aqui Um ou dois filhotes Uma das Linhadas mais bacanas Que teve Aqui no The Best Balcane É essa linhada Da Tridax Com o Tripper O Tripper Está O Tripper Está muito Muito Mas muito bonito Muito bonito mesmo Vou ver se eu gravo Um vídeo dele Eu não gosto Nem de botar Muito ele Aqui Para não ter Muito olho grande No cachorro Que o cachorro Está E a Tridax É uma cadela Que sinceramente Ela não é bonita De você Mas produz muito O Robson West Foi quem me cedeu ela Falei Leandro A cadela Produz muito É a segunda linhada Dela E ela manda muito Excelente mãe Em matéria De matriz É a melhor matriz Que eu já tive Aqui Os cachorros Estão com Trinta e poucos dias Hoje nós tivemos Que fazer compressa De água quente Tirar um pouco De leite Ela tem muito leite Muito leite Até dó Jorra leite Eu vou comprar Hoje o Seclac Para dar para ela Para secar o leite Dela Porque ela também Não está tendo Mais paciência A amamentar Os cachorros Estão com dentes E começam a ferir A tenta da cadela Então elas não querem Mais dar mamar Estão dormindo Galera Olha aí Vem Galera Eu tenho aqui Sete fêmeas Filhas do Chuck Com a Eda Tudo Olha aí Tudo aqui Entre revés Esse aqui está vendido Para vocês verem Linda as cadelas Linda Aquela ali Já é mais chocolate Olha lá Galera Aquela ali É a ratinha daninhada Ratinha daninhada Essa daí Galera Eu vou vender barata Ratinha daninhada Dois mil reais Vai vender galera E as demais aqui Três e quinhentos Tá Vocês podem escolher aí Ó Linda 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 Esse macho Aqui está disponível É o último Filho do Marruco Marruco Qualabelle Só tenho ele disponível Ele é o Chamigo Do meu filho Filho dele Aqui Gordinho E ele é o mais Mais carinhoso Mais brincalhão Mais beijoqueiro Vive Dando beijo na gente Sem vergonha Tem que vender ele logo Porque meu filho Não quer que venda Ficar dormindo com o cachorro Olha aí Olha pra você ver Como é que eles são lindas Olha aí galera Olha só Aí ó Olha o tamanho Dessa daí É Eda Versus Churping Galera Algo diferente Galera Por que eu vou conseguir Filmar Direito Os filhos Do Triper Com a Com a trilha Estão dormindo Num sono danado Vamos ver se daqui Conseguem pegar Vamos fazer bagunça Que barulho Vem Galera Olha só Que coisa linda Que coisa linda Pô galera Se eu estiver exagerando Vocês me falam aí Olha Essa exagerando Não é tão bonito assim não Olha que coisa linda Aí Vem Nós estamos começando hoje A comer a raçãozinha seca deles Tá bom Estão muito bonitos galera Muito Volto a falar Uma das linhadas mais bonitas Que nós tiramos aqui É essa daí Matéia de volume Expressão Coloração também Nasceram seis Cinco são trigo Trigo chocolate E um machinho Que por um acaso É o maior da linhada Ele é a cor sólida É esse daqui Tá bom Já fala o preço Para a gente não perder tempo Galera A cor sólida Do machinho Eu vou fazer ele A cinco mil reais Tá bom Aí os outros São trigo Vocês entram em contato Que a gente vê O que a gente consegue fazer Tá bom Como sempre A descrição A descrição Do vídeo Tem meu telefone Galera É só o whatsapp Porque aqui no sítio Só tem wi-fi E não pega meu telefone Aqui Tá bom Então é isso aí Galera Não arrisca não Não arrisca Não arrisca Vem você também Fazer parte aqui Da família Da best book Valeu galera Obrigado Fui Olha galera Tudo anotadinho Não vou mostrar Para vocês direito Ali tem o dia O dia que as cachorras Estão inseminadas Então a Zara Vai ter filhote Agora no final do mês Zara vs Tripper Estouro de niada É para quem quer algo diferenciado Para quem quer Fazer uma matriz No padriador De ponta De ponta Você sai lá na frente Já Coisa que eu deveria ter feito Lá atrás Comecei com Animais Que não eram Com essa Pegada Com essa procedência Com essa Enfim Cachorros top Totalmente fora da curva Tá bom Quem quiser algo diferente Essa é a niada Tá bom E também tem mais duas Que é para quebrar logo O mundo monstro As duas niadas Que estão para confirmar Aguarde semana que vem A confirmação Dessa planha É para abalar O mundo monstro Valeu galera Fui